DJ, 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 engenheiro, astro da putaria Astro da favelinha, al somalha assustada É o Grêmio, porra! É o Grêmio! ... Becky becky becky... Vista foda, vista foda, vista foda Tem que vir Vista foda, vista foda, vista foda Tem que vir Pé novinha, eu sou safadinho Pé novinha, eu sou safadinho Boto lá chota, 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 chota pra todo cozinhe Joga, chota, joga o cu Joga, chota, joga o cu Joga, chota, joga o cu Em cima do meu peru Em cima, em cima, em cima do meu peru Em cima, em cima, em cima do meu peru Bota a piroca no cu da novinha Na casinha atrás da escola tem o arrebentai com ela Na casinha atrás da escola tem o arrebentai com ela Não tô pra se foguetar, lá lá vem com a vida dela Botei a cabecinha lá, minha entrou em pane Lá vai virar o cadão do brilão da pociane Lá vai virar o cadão do brilão da pociane Vem de boca, vem de boca e pra xereca Sei que você já sabe sentar, mostra que você já trepa Vem de boca, vem de boca e pra xereca Moleque é o bicho, lançamento é o homem mesmo porra É o terror, é o terror Pode dar medalha de oranço, esse futão aí ele merece Vem de boca, vem de boca e pra xereca Vem de boca, vem de boca e pra xereca Viram, viram, vai sentar, vai sentar 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 É mais simples do que você imaginar Não se intimida porque sua colega sabe mais É só você montar por cima de mim O mar difícil tu já fez, agora sempre contrai O mar difícil tu já fez, agora sempre contrai Espece todos os problemas que tu tens Faz dos olhos e se entrega com força pro pai Faz dos olhos e se entrega com força pro pai Faz dos olhos e se entrega com força pro pai Tem putaria que ela gosta, pode deixar eu vou mandar Quero ver essas mina dançar, pode encostar, pode ensarrar no pai Cê vai gostar Tem putaria que ela gosta, pode paca eu vou mandar Deixa ela vim ensarrar, grudar vivo no improviso a gente vai desenrolar Eu quero ver essa novinha sentar Eu quero ver essa novinha sentar Cresceu o peito, cresceu o bunda, várias mensagens no ar A novinha tá gostosa, só safado eu vou Amor, ela não gosta, tu não pode se apegar Essa mina é cabulosa, vários contatos e pá Cresceu o peito, cresceu o bunda, várias mensagens no ar A novinha tá gostosa, só safado eu vou Amor, ela não gosta, tu não pode se apegar Essa mina é cabulosa, pode até te machucar Essa mina é cabulosa, pode até te machucar Essa mina é cabulosa, pode até te machucar Esse é o DJ no dedo engenheiro Só o nosso castreira quer ouvir A copo da revana, vinha que tá presente nessa porra Cabelinha vai, é bola bunda, pira esse momento Tremaram sua manha sucessada Os alemão peida, vinga pra caralho A madrugada é minha companhia Mas eu quero te ver, pra tá mais tarde Vou ficar te esperando, não demora Pô, não tô aguentando A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria A noite toda e parei o dia A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria A noite toda e parei o dia Hoje acordei com a vontade tão grande Te vim só botando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande Te vim só botando, botando em você Mulher vem foder, vem foder Mulher vem foder, vem foder Mulher vem foder, vem foder Olha, mulher, mulher, olha O cabelinho se amarra e a menina adora O cabelinho se amarra e a menina adora Eu vou botando, botando e botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Mulher senta aqui É bola pra mim De você Mulher senta aqui Mulher mamãe É bola pra mim De você Vai, vai Mulher senta aqui Mulher mamãe Rebolo Me deixou de pau Ai, 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 ai Rebolo Me deixou de pau durão Vem piranha Só safada Vagabunda Rebolando até o chão Do sarro Me deixou de pau durão Do sarro Me deixou de pau Ai, 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 ai Rebolo Me deixou de pau durão Rebolo Me deixou de pau durão Olha A mulher que tá presente aí no baile Levanta a bunda Empena a bunda E vem assim, ó Olha Dilate devagarinho Dilate devagarinho Dilate devagarinho Digitim, 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 digitim Vou chupando seu grelim Vou chupando seu grelim Vem me, vem me Vem me, vem me Vem me, vem me Joga essa xereca, joga essa xereca O bali perolago tá cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca Joga essa xereca, joga essa xereca Sucessada do Youtube, tu vai ficar enguissado porra Aqui é máquina de lançamento